Com Deus Com Deus me deito, com Deus me levanto comigo, eu canto, eu bato, em um papo, eu bato, eu canto, eu bato, em um papo, eu bato, eu bato, eu bato, eu tomo um drink, eu fico tonto Oh, oh, oh Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato E um papo eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto